Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Segundo fato curioso sobre as Testemunhas de Jeová Um dos aspectos interessantes das Testemunhas de Jeová é a sua tradução própria da Bíblia, conhecida como a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa tradução foi lançada em partes a partir de 1950 e concluída em 1961. A tradução do Novo Mundo foi uma iniciativa da Vatitover Biblia Indie Tract Society, a organização central das Testemunhas de Jeová. A motivação por trás dessa tradução foi fornecer aos membros das Testemunhas de Jeová uma versão da Bíblia que refletisse suas interpretações e crenças específicas. A equipe de tradução era composta por um grupo de estudiosos das Escrituras, muitos dos quais eram membros das Testemunhas de Jeová. Eles se dedicaram a uma tradução rigorosa, buscando transmitir com precisão o significado dos textos originais para o inglês. Uma característica distintiva da tradução do Novo Mundo é o uso consistente do nome Jeová em lugar de Senhor, ou Deus, no Antigo Testamento. As Testemunhas de Jeová acreditam que o uso do nome de Deus é importante para uma compreensão adequada das Escrituras. A tradução do Novo Mundo também apresenta algumas diferenças em relação a outras versões da Bíblia em termos de escolhas de palavras e frases. Os tradutores buscaram expressar as ideias bíblicas de maneira clara e acessível, mantendo a fidelidade ao texto original. Desde a sua conclusão, a tradução do Novo Mundo tem sido amplamente utilizada pelas Testemunhas de Jeová em suas atividades religiosas e estudos bíblicos. Ela foi traduzida para muitos idiomas diferentes e continua a ser atualizada e revisada periodicamente. É importante observar que a tradução do Novo Mundo não é amplamente aceita por estudiosos bíblicos fora das Testemunhas de Jeová. Críticos apontam para possíveis tendências interpretativas e alterações linguísticas que podem refletir as crenças específicas das Testemunhas de Jeová. No entanto, para as Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo desempenha um papel central em sua abordagem ao estudo e compreensão da Bíblia. Ela é considerada uma ferramenta valiosa para aprofundar sua fé e compartilhar suas crenças com outros. A tradução própria da Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é um exemplo fascinante de como essa comunidade religiosa busca adaptar as escrituras para refletir suas interpretações e enfatizar suas crenças específicas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Música 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 Música